Veio o grampiado, acusado de estupro, velho. Dia de dia de manhã, ele tava com ela bebendo, mandando ela tirar o dinheiro do cartão, ela queria ir embora, não queria deixar ela ir embora. Eu vi ali, ela queria ir embora, ele veio embora pra casa, não vai quando eu quiser. Ela tenta ir pra casa ainda hoje. Ele disse que deu uma bocada de pau, descarado, estupador. E aí, rapaz, você estuprou uma mulher ali, doente mental, com problemas mentais, cidadão? Quem vai dizer é o exame. A informação que você chegou a estuprar... Quem vai dizer, não sou eu. Não estuprou? O exame médico vai dizer, hein? As pessoas viram aqui, estão confirmando. Foi isso, irmão? Eu vi! Vê, irmão, estupador, descarado, suspendeu a menina. Meteu, meteu! É o que, rapaz? E aí, a população tá afirmando que você praticou o ato. Por que equivale a população ou o exame médico? Você conheceu essa mulher onde? Já conheceu ela há cinco anos. Cinco anos? Não é da agora. Ela tinha vindo da boate. Como é que uma louca vende uma boate? A informação é que ela tem problemas mentais. E como é que uma população tem problemas mentais vende uma boate? Me encontrei com ela, daí a gente ficou bebendo a noite toda. E sua esposa no hospital? Exatamente. Certo. E aí? Daí, ela queria algo. Fantasia dela. E aí? Chamou pra vir pra quê? Depois que nós brincamos, ela disse... Depois que vocês o quê? Vai comprar o cigarro. Quando eu vinha comprar o cigarro, eu fui preso como estrupo. Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.